Orestes e Pílades, seu irmão, estão no palácio, se fazendo passar por um estrangeiro que traz à rainha a notícia de que Orestes morreu para tranquilizá-la, mesmo que ela aparente tristeza pela morte do filho. Mas a preocupação dela de que males ocorrerão no palácio é real. O coro invoca Zeus. Ele invoca que Zeus faça com que aqueles que ajam de forma prudente sejam protegidos por ele. Orestes vai seguir o plano? Vai agir de forma prudente? Ele vai agir de forma medida? Cométron, bem medida? É para matar a mãe? Como que isso é agir de forma medida? Ele vai agir de forma medida como se estivesse em uma competição olímpica, com as ações eficazes. Orestes vai agir de forma medida e ritmada para fazer bem o seu plano, para fazer com que o seu plano aconteça de forma prudente. O coro vai invocar Zeus para garantir isso. E vai invocar também as divindades que estão no palácio, no recesso do palácio. Pode ser a Héstia, uma das doze deusas olímpicas, irmã de Zeus, também filha de Crono, com Réia. Héstia é a deusa do lar, é aquela que faz rituais purificadores de males. Mas essa invocação do coro também pode ser as próprias erines, que dominam o palácio. No caso de serem essas, o coro também invoca Zeus para que ele dissolva o sangue que está encrustado no palácio, fazendo com que as erines causem o derramamento de novos sangues, de novo sangue. Que Zeus venha e limpa esse sangue encrustado da maldição de Egisto, maldição do pai do pai de Atreu, que é o pai do Agamemnon. Que Zeus limpe isso que faz com que o palácio seja obscurecido, por ser dominado pelas erines. Nessa dissolução do sangue, a luz da claridade vai tomar conta do palácio. E o coro também invoca Hermes, que é o âmbito dele é das artes do engano. É justamente o que o Orestes está fazendo com a própria mãe no palácio. É o jogo do ver e do não ser visto. À medida que o Orestes aparece para a própria mãe como sendo uma outra pessoa, ela não vê como o Orestes. Que ela não pode ver ali porque ela sabe que é inimigo dela. Mas o Orestes a vê. Porque o Orestes está diante dela. Desprotegido. Então, se trata aqui da ação do coro, a ação do coro aqui se trata de fazer com que o plano que é violento do Orestes seja sagrado. Seja além de execuível, seja aceitável pelas divindades. Não seja uma ação que vai fazer com que o Orestes sofra males. Seja uma ação ruim. Uma má ação. por isso que o coro chama principalmente Zeus para garantir a medida do que o Orestes vai fazer. Seguir o plano à risca. E também pedir ajuda de Hermes para que o dolo pretendido pelo Orestes seja bem executado. e o coro também pede a Zeus que o palácio seja livrado das erines para que a ação do Orestes consiga livrar o palácio da escuridão. E sem falar que quando o Orestes voltar a ser rei do palácio ele vai retomar retomar os rituais em favor de Zeus que foram interrompidos pela Clitemestre. Então vamos lá. Segundo Stasimo Coro Agora eu te suplico ó Pai dos Deuses Olímpios Zeus concede feliz fortuna plena aos que aspiram a contemplar boa ordem. Por justiça clamei o clamor todo. Ó Zeus que os conserves Cristo Coro invoca Zeus suplica a Zeus para que ele faça para que ele permita que as ações justas ocorram as ações conforme a justiça dele. Ó Zeus antes dos inimigos põe o do palácio que assim terás duplo ou tríplice retorno se quiseres erguê-lo alto. Ele está falando Zeus garanta que esse homem Orestes enfrente seus inimigos que estão no palácio porque isso lhe dará dará a Tuseus duplo ou tríplice retorno rituais voltarão a ser oferecidos a ele. Vê órfão do seu guerreiro Agameno o potro junguido ao carro dos males na corrida impõe medida e constrói em colume ritmo ao ver percorrer este plano o alcance dos passos. O coro está comparando Orestes a um potro junguido ao carro dos males um potro unido a um carro dos males um potro preso imagina imagina em tal situação sem alternativa Orestes está numa situação sem alternativa ele precisa fazer aquilo que ele planejou fazer porque o pai dele foi morto Orestes foi expulso do palácio então Orestes precisa vingar o pai e retomar o palácio não tem jeito não tendo jeito que a ação dele tenha medida e ritmo vós que no palácio habitais o recesso feliz pela opulência agora ele está o corno está se dirigindo a as divindades que habitam o palácio ouvi unânimes deuses eia dissolver o sangue das façanhas antigas com as recentes justiça velho cruor não mais procria no palácio agora isso ele pediu a Zeus dissolver o sangue das façanhas antigas das antigas mortes para que esse cruor esses males feitos não procriem ó tu que habitas a bem construída grande boca renova a casa do varão e concede-lhe ver brilhante a luz da liberdade com olhos seus após véus de trevas pedido a Zeus para que dissolvendo esse sangue renove a casa do varão permitindo que ele veja a luz da liberdade coopere com justiça o filho de maia o mais propício a cumprir favorável proeza querendo mostra muitos recônditos espreitando o obscuro a noite traz as trevas ante os olhos de dia em nada é mais manifesto emitiremos em clitar canção libertadora do palácio feminina a mais propícia aguda vibrante e gritante para o país está bem isto meu ganho aqui aumenta e errônea se afasta dos amigos tu audaz quando vier a vez das proezas com um grito quando ela chamar filho grita a proeza do pai e perfaz irrepreensível errônea mantendo no peito o coração de Perseu lembrando do antigo herói gringo aos amigos debaixo do chão e aos de cima perpetra o agrado impondo aos do palácio cruenta errônea de górgona lúgubre mas encara e destrói o culpado o coro evoca Perseu porque ele venceu no jogo de Hermes o jogo de ver e não ser visto foi assim que ele venceu a górgona então que o Orestes também vença no jogo que ele precisa vencer usando a tática de Hermes do ver e não ser visto É isso Então voltamos no próximo vídeo